Música Muito obrigado, os senhores são de onde? Aqui de Cabo Frio mesmo Cabo Frio, qual o bairro? Aqui é no centro No centro de Cabo Frio, qual é o nome do senhor? Eronides Quantos anos, senhor Eronides? 89 89, muito obrigado, o blog do Eterno Aprendiz agradece Um abraço